E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Chroma Squad E já fizemos no vídeo anterior todos os upgrades do estúdio, já fizemos tudo, não tem mais nada que possa ser feito de upgrade pro estúdio Estamos com o estúdio no máximo E também, em atores, eu aproveitei e peguei pra Yung essa bota Ela tava com essa bota, botas de defensor personalizadas Que essa bota, ela dava esses status aqui pra ela E aí eu resolvi comprar essas botas duronas Que ela aumenta muito os status, mas diminui a esquiva dela Não tem problema a esquiva dela ser diminuída O mais importante é que eu revidar dela, pra ela bater, dar conta em todos os turnos O Owen, que eu não posso ficar, me dá o luxo de diminuir a esquiva dele Olha, diminui muito Só pra aumentar 5 pontinhos de revidar, não, não vale a pena não Então, sabendo disso, vamos sem muita enrolação começar logo o episódio Temos 5 episódios que podemos gravar Vamos começar por esse primeiro mesmo Temos aqui uma luta de robôs gigante E temos um membro convidado para as filmagens Honra Samurai Um cinto, uma criatura não tão amigável Que já apareceu há algum tempo Resolveu reaparecer Essa aparição foi justamente quando Elite Clássicos Tentava gravar um episódio com uma pomba gigante O que será que vai acontecer? 9 mil pra poder atingir a audiência máxima São duas batalhas Então, tudo bem Eu espero que eu não esteja travando Porque tá aparecendo ali Hum... Ah, já sumiu, perfeito Exito a presença da Elite Clássicos em minha câmera O que aconteceu, cérebro? Minha sonda indica que um monstro apareceu nas ruas da cidade Estamos a caminho Vai, Elite Clássicos, vai Go, go, Elite Clássicos Ah, essa daí é uma referência direta à Power Rangers Espero que não esteja travando Porque de vez em quando tá aparecendo ali a mensagem pra mim Me dizendo que tá Meu notebook não é tão poderoso assim Ele é bem fraco Então, se eu estiver dando umas travadas Eu peço desculpas Como conseguimos chegar em sempre antes de começar qualquer tipo de ação Talvez o cérebro tem alguns truques debaixo da manga Digo... Bom, você entendeu Então nos encontramos novamente, Elite Clássicos Você de novo, Samurai Vermelho Vocês pagaram caro por abrir os portais dos monstros Mas do que diabos você tá falando? Nós não estamos do lado dos monstros e muito menos abrimos esse portal E o que vocês têm a dizer sobre o intensificador de audiência que usaram para abrir o portal? Vocês são aliados de Lorde Gaga E vão derrotá-los agora mesmo Espera um segundo Samurai Vermelho O Lorde Gaga mentiu para nós E pensar que éramos apenas um estúdio de TV Nós não sabíamos das consequências Nós lidamos com o intensificador de audiência Mas quebramos em seguida Faltou uma vírgula aqui É, eu não vou ficar corrigido por três de mim O cérebro reconstruiu O cérebro reconstruiu e inverteu o intensificador Nós já estamos utilizando para enfraquecer o sinal do portal Interessante Honestamente falando Eu não imaginava que vocês ajudariam o Lorde Gaga A história agora faz bastante sentido Em nome de Shiba Kaoru Me desculpe pelas minhas ações do passado Tá suave, nós entendemos a situação Vamos no mesmo barco Eita, o que é isso? Uma armadilha? Não, não fazemos a menor ideia do que pode ser isso Vocês são tão bobocas Estava me questionando se morderei a minha língua Porque disse Lorde Gaga Ao Lorde Gaga para serem um carnaval ambulante Pareceu Mas a única coisa que morderei serão vocês Eita, pronto Não se preocupe, elite clássicos Estamos juntos nessa Eita, chamou Michelangelo Esse aqui Esse aqui é durão Com certeza ele é bem poderoso Por Shiba Kaoru Instruções de direção Derrote três inimigos com samurai Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador Finalizador Tá, já vi que temos problemas aqui Então Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver o que ele tem aqui Salturais Salta até seis quadrados de distância É uma ação livre Odashi Dá 150 de dano A todos os alvos Em até dois quadrados de distância Se ele ficasse aqui Ele poderia atacar todos eles Mas eu acho que não seria o suficiente Para derrotar eles Bom, não custa tentar Vamos lá Odashi É, derrotou um pelo menos Tá, vamos fazer o seguinte Vamos chegar aqui para frente Na verdade Owen Você vai começar a fazer sua maratona Ayo fica aqui Edric fica aqui Isso Pula aqui para ganhar uns pontinhos E fica aqui Chapos é a mesma coisa Pula para cá Agora Pula para cá Ele dando a volta Legal Tá, vamos ver Eles vão curar O mais problemático São esses Michelangelos Que estão aqui Counter Isso, perfeito Dá mais um counter Alguém aí, pô Alguém não Ele Pô, você podia ter batido nele Você batia nele Ele tomava o counter Ah, não deu o counter Tá, o bom é que ele causa muito dano Só não matem ele, tá Preciso dele Pô, para de levar lá Para a casa do cacimba Fica difícil Já vi que vai ser complicado Tá, faz o seguinte Se consegue chegar aqui Não vai conseguir Ai, ou você Deixa eu ver Até onde que ele chega Chega até aqui Então Ai, ou você vai ficar aqui Fazer isso Que ele vai pular Aqui Usar o Odashi Isso Finaliza Já consigo a pontuação O que eu queria O Owen Faz a maratona Dá pra fazer isso Perfeito Eu vou jogar o Owen pra cá Pra atrair Pra evitar que eles ataquem Porque esses outros dois aqui Eles não atacam Então é o de menos Já posso fazer isso O Enso, coitado Vou atacar o Enso aqui Pra atrair mais esse cara Chapsy consegue chegar Até aqui Perfeito Aí você vai curar ele um pouquinho Tá, eles vão ficar curando Esses caras O que é de menos Tranquilo Depois eu lido com eles Eita Que eles são poderosos Chapsy Tá bem cara Chapsy Não é hora de descansar Hora de descansar Chapsy 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 tá dormindo Droga Chapsy Acorda cara Precisamos de você Caraca Eu não esperava a pressa Tá, vamo lá Hum Vai atrair eles pra cá O Oissu não vai Faz o seguinte Você vai proteger ele aqui Ataca ele Só com o crítico Só com o crítico O Enk Não tem quem Não tem quem Diga que ele não é O cara só atacou com o crítico Todos os golpes Crítico, crítico, crítico Fica aí quietinho Édric Eu já cuido de você Tá, vamos usar o Odashi Se eliminar ele já tá bom Não, mas causa um dano Inconsiderável nele Tá, agora vamos Hum, eu não posso fazer isso Porque senão vai arriscar ele aqui Tá, vem pra cá Chega aqui perto Que aí eu sou mais um alvo Quanto mais alvo tiver aqui Melhor Só porque evita a morte dele Tá, ele tá curando Vai curar isso Focou só nele Ótimo Coloca isso Em outro Perfeito Pô, para de morder Ela viu que não conseguiu Arrastar ele pra longe E fez isso, né Sem vergonha Tá, vem pra cá Usou o Odashi aqui Se derrotar todos eles É melhor ainda Tá, não derrotou todos eles Mas tá ótimo Tá, Edric vem pra cá E vai afastar todo mundo Todas vão vir pra esse canto Excelente Amigos da Elite Clássicos Unidos Tá, agora vem cá Chaps Você vai Sair da linha de frente E você vai curar Ele Xio Duque Não morrerás Já você Ou Tá, você pode vir pra cá Vamos usar isso daqui Usa o Estonteante Perfeito É, elimina ele Se for com crítico Melhor ainda Perfeito Por enquanto Por enquanto eu não vou usar isso Mas você pode vir pra cá E fazer isso Xuxa de Futebol Totário Quadrado Vai derrotar esses dois Excelente Agora você, Edric Hum, deixa eu ver Boaçura pra você chegar até aqui E mandar bala em geral Excelente Edric vem pra cá Isso Toma o counter Já era Sela da counter Olha o dano Ele massiva Espera, mordeu quem? Ah tá, mordeu o Owen Não, não mordeu o Owen não Espera Você mordeu o seu aliado Você mordeu o seu aliado É isso? Pô, Edric Tu foi lá pra casa do chapéu Não, né, cara Aí tu deu mole Perdeu o turno à toa Tá Você é o Owen Hum Tá, faz o seguinte Derrota esse daqui Ignorem a existência desse Ele vai vir pra cá mesmo Começa a andar o Owen Enquanto o Owen estiver andando Tá valendo a pena Vem pra esse canto aqui Use o teleporte só pra ganhar mais pontuação Dá pra usar isso aqui Mas não, deixa quieto Hum Tá, usa isso Círculo da Amizade Aí eu tô precisando de uma cura Então vai ser bom fazer isso Dá um Odashi nele Ótimo, ele vai ter que chegar aqui Ah, mordeu o Chaps Tá interessante Ele tá invocando mais e mais Não vou dizer que isso é ruim Porque vai me ajudar Querendo ou não Tá, o Owen vem pra cá Agora vem pra cá O Owen O Owen se movendo é a melhor coisa Porque ele ajuda pra caramba Vem, Caio Olha que divertido Ah, sério que não vai dar? Vamos soltar cinco? Um, dois, três, quatro, cinco Ah, sério? Ah, sério? Se que neje Não vai ser dessa vez Se só for dessa Elimina já isso daqui O Cedric Vem pra cá Vou ter quieto por enquanto Hum, 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 hum Tosseu isso Vem você e o Chaps A causa do dano nele O Samurai também consegue? Consegue chegar aqui Excelente Vamos fazer o seguinte Você Que eu não sei se ele ataca junto Então, deixa eu ver se os dois Eles atacam junto sempre Excelente Poderia ter causado mais dano Mas eu fiquei com receio Do Samurai não atacar E ser desperdiçado A cooperação deles Toma o counter Isso, se o dentinho Vier mais pra cá Vai ser melhor Toma, counter Para de jogar o Na verdade Não, deixa quieto Owen, faça sua caminhada Ó quem voltou Tá, agora aqui Posso usar isso daqui Vai ser bom Odashi Já vai eliminar eles Aqui Nem tanto Mas tudo bem Tá, oiço Vem pra cá E derrota ele Um crítico perfeito Tá, agora Você aí Vem pra cá E agora mostra o que acontece Com o atropelado Excelente E ainda pode dar uma machadada nele Ótimo Agora vem aqui Toma essa Toma o counter Já era Toma o counter Já era Obrigado Samurai Levou o chapitula Pra casa do chapéu Bem feito Ainda tomou o counter Pra deixar de ser bobo Ah, já dá pra finalizar ele O problema é que eu não posso fazer muita coisa aqui O Edric é o que menos vai poder se mover pra cá Tá, grito de coragem Perfeito Só pra causar mais dano Porque sim Pra ganhar mais aqui Ou Fica até aqui Um pouco Ele não consegue a posição de change Tá, fica aqui Você aí Eu fico aqui atrás Que se ele morrer Ele não vai conseguir Você vai subir pra cá Fica aqui Pra chaps Você precisa se curar Não tem jeito Não sei nem Como é que a gente conseguiu Não fazer isso aqui Dentro de um local Que nem é um estúdio Ou melhor Fora do estúdio Salturar Isso aqui sim Dá pra causar um daninho nele Mas não Vou usar esse daqui Quero tentar prender ele O máximo que eu puder Se eu ficar aqui Ele vai Ele só vai poder fugir pra cá Ah não Ele foi Ah, sério? Eu tento te ajudar Tu dificulta Facilita Não Fica difícil Tá, Edric Tu pode ir até onde? Pode vir até aqui Só ver se ele pode reunir a galera Pode reunir a galera Então fica aqui Então fica aqui Edric Vem pra cá Excelente Pelo time Todo mundo vem pra cá Excelente Agora vamos eliminar eles aqui Isso Owen consegue vir pra cá Usar sua posição Excelente Já derrota esse daqui Ou isso ele vai vir pra cá Repetindo Múltiplo pode Muitos e pouco Espero que não Tá, não tirou tanto não Excelente Chaps Já derrota esse daqui Samurai vem cá Derrota esse Vamos ver pra onde que ele vai parar Deu dodge Ótimo E Excelente Agora vamos até aqui Bem aqui Vou deixar o samurai junto Não vai fazer muita diferença Na verdade Estando junto Não difere tanto A Yu fica aí Ah, mas eu vou deixar ele aqui Vai Ele é da galera também Pedra que fica Ou isso fica Vai lá Chaps Usa isso aqui Não, na verdade Usa esse daqui Vai Excelente Foi finalizado Eu tenho um ataque finalizador Ótimo Uma pessoa me disse uma vez Que boca enorme você tem E minha resposta foi É para engolir você melhor Prepare-se, Elite Clássicos Vocês vão virar comida de monstro agora Foi uma honra lutar lado a lado com vocês Mas não posso me juntar a essa batalha agora Espero que vocês me entendam Acredito que Estiva Que Estiva Kaoro deve estar orgulhosa Do que você fez hoje Ela deve estar orgulhosa de vocês também Lutaram como defensores da terra Lutaram como defensores da terra Deveriam lutar Respeitar a pontuação é bom, hein, Adric? Nós não sabemos direito o que estamos fazendo Mas estamos felizes pelo reconhecimento Até então Chegou a hora Vamos lá Ih, perdi a chave Ah, alarme falso Achei Então vamos lá para o robô gigante Alcança e sete cubos Ah Aí vai ser difícil Tá bom, eu vou ter que abrir mão do perfeito Porque senão não vou conseguir Por enquanto até dá para conseguir um perfeito Agora, a partir daqui vai ser complicado Não, errei Não, errei Consegui sete Tá bom, vamos lá Um Dois Três Quatro Vou até causar um pouco menos de dano Vou ver se consigo Cinco Ah, só cinco Tá bom Nesse próximo eu consigo Fica com calma Um Dois Eu devia ter aumentado muitas chances de acerto Negligenciei isso agora Tá me prejudicando Cinco Eu não preciso nem ficar contando Mas eu tô contando ali Só para facilitar para mim Ah, sério que eu errei? Eu só tenho mais uma chance Vou atacar até com o ótimo É, não vai adiantar muita coisa Tá, minha última tentativa Senão eu vou falhar miseravelmente Aí vai ser horrível Um Dois Vou ficar até no ótimo Para evitar Perfeito Perfeito E a última vida dele Eu vou conseguir finalizar Vou finalizar desse jeito aqui Nossa, que sorte que eu dei Ah, que sorte que eu dei Era a última vida dele Se eu não conseguisse Mesmo se eu fizesse o combo E derrotasse ele Eu não conseguiria fazer isso daqui Eu quero fazer todas as instruções de direção Ah, falando nisso Eu tava vendo um vídeo Uns vídeos do Gbeerge Foi o máximo? É, foi o máximo Mas parece que não tá cheio aqui Isso aí Eu tava fazendo Eu tava vendo um vídeo do Gbeerge Sobre Chrome Squad E tudo mais E o mais engraçado Foi Eu vendo Que O jogo Como ele era antigamente E como ele é atualmente Muita coisa mudou Tô vendo uns vídeos De episódios que já gravei E É muita coisa diferente A luta contra o Mecha É muito diferente Na época ainda tinha muita coisa Que tava em inglês Interessante Vamos continuar Duque Magos Ferinha feliz Mega ZC7 Yay Ficha de Jensen Estava curtindo Elite Clássicos Até o bem vencer o final Ele ainda continua Ainda continua tendo gente Querendo vencer Querendo que o mal vença Fim, se tu quiser que o mal vença A Terra já era E é Na vida real Dessa vez não é só no estúdio Ah Odeio muito Lorde Gaga Deus do céu Elite Clássicos Vocês quebraram tudo Com esse show Ups Um dia nenhum bom até Nem tinha percebido Dez mil Festa em dois dias Suzy 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 Seam Rimmons Rismond Na verdade É que eu li Suzy Tava lendo Suzy Enquanto tava tentando entender Rismond Galera rouba a vizinhança Ei Suzy Nosso vizinho pediu Para que eu Para que eu te mandasse Esse e-mail Te convidando pra festa amanhã Pra festa Amanhã é o grande dia Estamos celebrando Vai ter bolo E o refrigerante Para todo mundo aqui na rua Espero te ver lá Não sou Suzy Puts Aí também complica Eu não quero falar Que eu sou a Suzy Mas também não quero falar Que eu não sou Sei lá o que que aconteceria Vamos fazer o que? Vamos salvar E vamos ver o que vai acontecer É isso que eu vou fazer E vou fazer em vídeo mesmo Valeu? Deixa eu mandar o valeu Não percebi que tinha mandado E-mail pra vocês Elite Classic Zen Que me desculpe Estou usando o computador público E seu e-mail automaticamente Preencheu aqui Bom pro Bom, aproveitando o e-mail Espero que Espero ver Cada um de vocês também lá É... Tá bom Deixa eu voltar pro menu Salvar o jogo Não É assim que eu faço Quando eu quero ver O que que vai acontecer Eu acho que eu já cheguei Até a mostrar isso Espero que não esteja travando Que o Bess Tá mostrando que tá travando Mas espero que não esteja Tá Se eu responder Que eu não sou o Suzy A resposta que vai vir é Posta recebida Vis, foi mal Desculpa, não dá Acho que não dá Pra convidar vocês Porque os convites São limitados E eu não recebi Não percebi Que estava enviando errado Foi mal, pessoal Ah, que pena Mas tá bom Ainda bem que a gente Respondeu o que não era Eu não sei se isso muda Alguma coisa Provavelmente muda Eu acho que eu já vi Isso daqui Eu não lembro Mas eu acho que eu já vi Era a Força Animal Dos Rangers Eu não lembro agora Eu já vi Eu lembro que eu já vi Um parecido Posso estar me enganando Mas eu lembro que eu já vi Um parecido com isso Deixa eu só ver Se eu consigo comentar Alguma coisa aqui do robô Isso aqui dá Mas eu quero Hum, isso aqui Que ele vai me dar Um ataque Que pode ser bom Hum, mais dano Mais 20 de ataque Vamos ver Esse aqui ainda precisa De algumas coisas Vida Esse aqui dá 50 Tá, tô com 27 Esse aqui é 800 900 de reparo Nocaute do inimigo Hum Tá Esse aqui é bem menos Esse aqui é o que vale mais a pena Mas também é caro Esse daqui Eu ainda não posso criar Porque falta um desse Esse aqui dá pra Fazer Chance de acerto Mas que dá chance de acerto Com essa arminha que pode ser útil pra mim E a cabeça Tá, vamos fazer então Essa fita Deixa eu ver Quantos que não vamos fazer nessa fita Deixa eu ver se dá pra fazer aqui Meu mouse tá É, meu mouse tá falhando Ei mouse Logo agora Tá descarregando Tadinho dele É assim que eu sei que ele tá precisando de carga ou não Tá, eu vou usar tudo isso daqui Vou ficar com dois só Vou precisar de mais O bom é que agora Que eu já fiz todo o upgrade no estúdio E tudo mais Eu posso focar totalmente em comprar Esses pacotes aqui Se eu quiser Cadê? Esses pacotes aqui se eu quiser Mas sei lá Eu não acho que vale a pena De fato Hum, duas propriedades aleatórias Olha, não me tenta Não me tenta Deixa eu fazer dois Só fazer um, na verdade Que é o que dá pra fazer E aí Cadê? Não, era pra esse aqui Não era pro robô Ok É pro robô Deixa eu até ver aqui Se dá pra fazer uma placa Se dá pra fazer a placa Hum, não Falta ainda Madeira E eu não tenho caixa de papelão O suficiente pra isso E como eu falei Eu posso vir aqui e comprar Tem chance de aparecer isso aqui Vamos ver se vai vir Caixa de papelão Caixa de papelão Caixa de papelão Caixa de papelão Poró Não é nada Tristeza Tá, vamos ver Cadê? Hum, isso aqui tem chance De vir mais coisa Opa, já veio de primeira Boa E veio umas fitas dessa Ótimo Vamos aumentar então aqui Aumentar a defesa Não era a defesa que eu queria Qual que era? Não era isso aqui O ataque, dano Qual que era que eu queria? Ah, chance de acerto Aumentar Vai precisar desse nano metal Pra poder aumentar ainda mais A chance de acerto Aqui também aumentar a chance de acerto Do mecha, excelente Quanto mais chance de acerto, melhor Agora aqui vai aumentar a vida É, não tem problema com a vida do mecha na verdade Dano Tudo isso aqui resume em dano Tá, o bom desse aqui é que Dá 35 de ataque É que ele dá isso daqui Então eu não queria perder esse ataque especial Ataque relâmpago Três ataques que automaticamente acertam Provocando 198 em cada ataque Dá pra deixar bem mais forte 20 de ataque Já dá 20 de ataque logo no primeiro Braço titã Eu vou fazer isso aqui, vai Vou fazer Aumentar mais ataque Deixa eu ver isso aqui Ah, defesa não preciso me preocupar Isso aqui não dá pra aumentar Deixa eu ver isso aqui Dá pra aumentar mais naquelas Mais naquelas Eu vou focar no Nesse ataque Vai, vale a pena Tá, eu posso colocar tanto Esse daqui Pra ele ficar com esse daqui Que é um ataque finalizador Ou com esse que eu queria testar Pena que aqui não tem opção Pra poder testar Seria interessante se eu tivesse aqui Testar E testa Mas tudo bem Eu vou deixar por enquanto Esse daqui Esse daqui eu vou Deixar quieto por hora Mas vamos ver Tá, aqui não tem nada É, não tem nada Então ignora Esse daqui tem Não vale tanta pena Precisaria de mais uma placa Pra aumentar ali E o braço Precisa de uma Nanometal Será que eu consigo comprar Algum desses que tem nanometais? Hum, não E nanometal Nem dá pra fazer, né? Nem tem o nanometal Na verdade Tem o vinil só Ainda não consegui Entre aspas Descobrir O nanometal Interessante Duas propriedades aleatórias Esse daqui parece ser Mais interessante ainda O que é que precisa? É, dá pra criar Vamos ver Qualquer coisa Posso colocar Skin Chaps Vamos ver O que é que ele vai criar Hum Porte de habilidade Sete de revidar Hum Revidar Não é tão interessante Revidar pra ela Que é interessante Deixa eu ver Vai diminuir um pouquinho O ataque Diminuir um pouco O tempo de recarga Parece interessante Vamos ver Hum Tá, pra todos eles Vai diminuir então Vai pra ela esse daqui Vai pra ela Melhor Secador de monstros Eu precisaria De uma gosma Dessa daqui Precisaria de uma desse Mas eu não teria como Fazer esse daqui A não ser que eu compre Aqui Essas fitas Comprar mais um, vai Tá, tenho fita de sobra Agora Dá pra fazer Esse aqui é o que? Hum Ah tá Esse aqui precisaria De Tudo nisso Esse aqui serviria Pro UESU Eu iria fazer pro UESU Isso daqui Mas bom Eu acho Pensando bem Hum Pensando bem Acho melhor Não arriscar Por agora Esse aqui vai pra todos Esse aqui vai pro UEM Hum Custo de recarga E tudo mais Eu acho que não seria Tão bom Eu arriscar isso agora O marketing ainda Tá de boa aqui Então Eu vou deixar assim Por enquanto Só vou vir aqui E O capacete O capacete Que era pro UESU E pro UESU não Pro Quem que eu comprei? Se eu não me engano Foi pro Pera Pera Foi um capacete mesmo Que eu dei pra alguém aqui Nem vi Eu nem lembro agora mais quem era Foi pro Pra IU Que eu entreguei o capacete Ah tá Capacete é tudo igual Ah tá Tá aqui o capacete Ih Eu tô olhando esse daqui Capacete aqui Tá Vamos ver pra quem Que esse capacete aqui Serviria Iria aumentar o ataque Não ia mudar nada Pra você não Tá Pra você Iria aumentar o seu ataque Um pouco Iria diminuir bastante A sua vida Mas Tá bom Pelo menos fica parecido Com o pessoal A IU Você tá diferente Não A IU Tá zoeira essa parte Vamos ver se isso aqui Vai valer pra alguém Hum Não Ele só vai A gente vai me revidar Interessante Isso aqui vai diminuir E revidar dela Que eu não quero Ela tem que ter revidar E o Owen tem que ter esquiva Sempre Tá Pra mim vai diminuir Um pouquinho Mas vai me dar Um pouquinho de vida Não Não vale Hum Tá Então isso aqui Vai pra descarte Reciclar Vamos reciclar Esse daqui Ah Pelo menos consegui Mais uma fita Tá valendo Tá Isso aqui Eu não sei se valeria a pena Entregar pro Owen Deixa eu ver Qual que o Owen Tá E eu já encerro Esse episódio Só quero ver Esse aqui primeiro 7 de esquiva 18 de crítico 7 de esquiva 18 de crítico Vou ver esse daqui 21 de esquiva Hum Já vou criar Vai aumentar a esquiva dele Quero Ah mas vai diminuir o crítico Mas olha a vida E a arma Vai aumentar bastante O crítico Não tem outro problema não O Owen Ele sempre causa Ele sempre dá um jeito De causar um crítico Bom Isso aqui Não Não vale tanta pena Hum Não 1.94 de dano Tá Falando nisso Deixa eu me livrar Dessa daqui Posso conseguir Posso conseguir Posso conseguir umas coisinhas interessantes Até Vamos livrar dessa daqui Também vai Consegui pelo menos Uns materiaizinhos de volta Não foi um desperdício De fato Hum Hum Tá bom Deixa eu ver de novo Se eu consigo aumentar Alguma coisa aqui Para o Mecha Sem ser defesa Tirando a defesa Alguma coisa que aumente O acerto Isso O acerto crítico Tá Preciso de Nanometal Para aumentar o acerto crítico dele Eu precisaria De outras coisas Defesa Não preciso me preocupar O ataque seria uma boa Vida também Não preciso me preocupar Com minha voz falhando Já tô falando Um tanto Que minha voz já tá até falhando Tá A defesa do Mecha Tá até que razoável O problema maior É que eu Focar no ataque Mas como não tá tendo Como fazer isso Eu posso aumentar a defesa Eu posso aumentar 50% da vida Atualmente tem 63 mil de vida Eu posso aumentar 50% disso Seria interessante Mas eu vou aumentar Um pouquinho mais A defesa Que tá baixa Vou aumentar um pouquinho mais Aqui não tem como Fazer muita coisa Posso aumentar ainda mais Se eu bobear 40% de defesa Level 340 Level 540 Não parece ser tão bom assim O que isso aqui faz? Recarregar Hum Ah, interessante Esse aqui já dá 70% de defesa Mas eu quero mais Por causa dos Desses especiais Aqui Quero ver o que isso aqui faz Tem dois especiais E esse daqui Quero ver o que ele vai fazer Esse daqui é das botas Não tem nenhum outro aqui Poderia até usar esse daqui Só que Aquelas né Acho que vai valer tanta pena Bom, mas é isso Vou finalizar Esse vídeo Por aqui No próximo vídeo Iremos enfrentar Mais inimigos Então muito obrigado A vocês que assistiram Até aqui Não se esqueçam de passar Nos outros dias Pra ver os vídeos Dos membros aqui Da Elite Clássicos Meu canal principal Tá na descrição do vídeo Caso quem não conferir Obrigado a todo mundo Pela presença Comenta aí embaixo O que vocês acharam E até o próximo vídeo Tchau